Ministra Negócio Estrangeiro na Cooperação, Adaljiza Magno, informa que o Timor-Leste tem participação da Cimeira, Comunidade de Países Língua Portuguesa, e a nação Angola, capital Luanda, que se realiza, e a lorão sanou no ressingito, o fulanzuí e o tinané, Estado, no governo Timor-Leste, se foca ali na área de economia. Tamborou da economia parada, causa o cipeste coronavírus. Angola, muito forte, é o tópico da cooperação econômica. Depois da pandemia, a economia é foco na economia e diplomacia. Nós temos que fazer a atenção para a economia e economia. Depois, nós aprovamos a mobilidade, a mobilidade é o livre trânsito para os países Cplp e Sira, para a organização, por exemplo, estudantes Cira, professores Cira, médicos Cira, servem mais serviços e a raiz Cplp e Sira Celo. Mas que assunto refere-se à discussão específica em Angola? Mas o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, decide que a marca presença e a atividade internacional refere. Mas bem-se delega de administrar negócio estrangeiro na cooperação. Estado Timor-Leste nomeia Jacarias Albano da Costa, no dar secretário-executivo basimeira Cplp durante Tinan Lima. Gasparinha de Souza, Yemen.